Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Ismael, para quem ainda não me conhece galera E no vídeo de hoje galera, a gente vai falar sobre o escapamento Dory, modelo atual, tá? Bom pessoal, queria agradecer já o meu colega que emprestou a moto para a gente, tá pessoal? A gente vai fazer um vídeo hoje, mostrar em detalhes para vocês, para vocês que tem dúvida na hora de comprar ou na hora de trocar Vocês vão ficar sem dúvidas depois desse vídeo, tá? Mas lembrando antes, vocês pessoal, já se inscreve no canal quem ainda não é inscrito, pelo amor de Deus galera Dá essa força para a gente aí, tá? A gente tirou o nosso tempinho aí de coração para trazer informação, trazer entretenimento para vocês Compartilha para a galera aí, para geral, se inscreve no canal, deixa o like, comenta abaixo aí também Acho que eu falei rápido demais, né? Vou reforçar mais uma vez galera Ainda não é inscrito, ajuda a gente a crescer no canal, pelo amor de Deus, cara, não custa Cria uma conta lá, se inscreve no canal, isso não custa nada Você não sabe a importância que vocês têm a ajudar Cada um que comenta, eu dou atenção e eu marco o nome de vocês, beleza? Então bora começar o vídeo para vocês, bora mostrar o escape para vocês Bom pessoal, esse aqui é o modelo atual da Dory, tá? Para muitos apaixonados por Dory aí Que esteja com dúvida na hora de comprar, né? Ou trocar seu escape Esse aqui é o modelo atual da Dory, em detalhes para vocês, tá? Pessoal, se vocês repararem que a moto é suja Tá suja é por questão de chuva, tá? Não que o dono seja relaxado E como surgiu só hoje, eu falei, tem que gravar para a galera, mostrar para a galera aí Bom pessoal, a ligação dela aqui para o motor é a mesma coisa, tá? Não mudou nada, pelo que eu estou já vendo, né? Certo? Vamos ligar então em marcha lenta para vocês observarem aí Vamos dar uma cutucadinha então agora, né? Aquela chamadinha Bom pessoal, esperar a baixada em cidade do áudio Bom, já de cara você consegue perceber um pouco mais de estralo, tá? Pode ser que deixe confusa a sacolinha para vocês aí, né? Porque também está fazendo barulho, mas é mais estralado, tá? Não muda muito o grave, também é grave, tá? Percebi isso nesse escape E agora vamos fazer um randadampar nela, né? Vamos botar ela para moer aí Para vocês verem o barulho dela aí Cara, faz barulho Estou vindo em um lugar hoje diferente para vocês Galera, faz barulho, tá? Então vocês puderam perceber, pessoal Que esse escape aqui, certo? O modelo atual Ele é um pouco mais estralado, certo? Gostei pra caramba também É diferente o som, tá, pessoal? Não muda só o bico, tá? Do retrô para o atual, tá? Bom pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês em distância O como que é esse som Para ficar mais nítido para vocês verem, tá? Eu vou subir até lá em cima Certo? E vou vir para cá Para vocês terem noção Essa reta mais ou menos tem em torno de 400 metros, tá? Da dela até o final lá, tá? Eu vou andar em calmamente Depois venho esticando para vocês verem mais ou menos Para o som ficar mais limpo Para vocês observarem Beleza? Então bora lá então E aí A CIDADE NO BRASIL Bora lá então pessoal, agora a gente vai andando, tá? Pra vocês terem uma noção Marcha lenta, beleza? Bora agora CIDADE NO BRASIL Ah, mas eu não ando rápido, eu ando devagarzinho, beleza? Tudo bom A CIDADE NO BRASIL Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês, todos que assistiram, tenham gostado Compartilha pra galera que tem moto aí, tem vontade de comprar um Dory e não sabe qual comprar Ou tá em dúvida, enfim, marca a pessoa, compartilha aí no Whatsapp, no Facebook, no Youtube, compartilha, manda galera, manda Ajuda a gente a crescer aí no canal, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, acompanha que tem vários vídeos vindo aí, tá? Cada vez que vocês se inscrevem, vocês ajudam a mim, né? E nós somos uma família, quanto mais inscritos, mais grande a nossa família vai ser Beleza galera? Então, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau